A Ângela da Lavizinho, ó, só aprender a precificar sem entender o fundamento para algumas artesãs assusta. Por isso gerou polêmica quando você ensinou a precificar o estojo, por isso a importância do curso. Gente, eu não sei se todas vocês já sabem, né, muita gente chega nova por aqui todo dia. Eu tenho um vídeo na playlist de precificação, onde eu fiz o passo a passo de um estojo. Muita gente pergunta, ah, por quanto dá para vender, por quanto dá para vender, e eu não gosto de dar sugestão de preço de venda, tá? E quem faz o curso de finanças entende exatamente o porquê. E eu fui lá e fiz um vídeo ensinando a precificar. Eu digo, não, eu prefiro ensinar a precificar do que sugerir preço de venda, porque é muito particular isso, realmente. Tem muitas coisas que são particulares, assim, da realidade de cada uma. Fiz um vídeo ensinando a precificar. E gerou uma polêmica o tal do vídeo, porque eu coloquei uma margem de lucro de 50%, e quem é minha aluna sabe porquê que a gente tem que prestar atenção na margem de lucro, né? Não pode, a gente não pode subestimar o poder da nossa margem de lucro, né? Que é o que vai fazer o ateliê crescer, né? E aí foi uma polêmica, uma polêmica daquele estojo que estava fora da realidade, que não sei o que. Mas, nesse primeiro momento, a precificação, ela pode até assustar, porque o teu preço pode ser que fique maior do que o preço que tu está acostumada, sabe? Mas é o preço certo, o erro não está na precificação, não é porque o produto está muito caro. Aí a gente começa a entender o porquê de ter um posicionamento claro e bem definido. A gente não estuda posicionamento dentro do curso de finanças, tá? Isso já é conteúdo lá da mentoria. O módulo de finanças, ele é um conteúdo que é da mentoria, e eu disponibilizo ele para quem quiser já começar a entender o negócio. Então, é uma entrada já. Depois, quem estiver dentro do curso de finanças vai ganhar o valor que investiu de volta, né? Vai ter como desconto esse valor para migrar para a mentoria, quem quiser. Mas aí a gente entende, né? O problema não é o preço. O preço está certo, é por esse preço que eu tenho que vender. O problema é eu gerar valor no meu produto, é eu posicionar o meu produto de uma forma que o meu produto vale para aquela pessoa que está vendo o preço que eu estou cobrando. Então, é a questão de segurança para poder cobrar o preço que eu preciso cobrar. Eu não posso baixar o meu preço para caber no bolso das pessoas, sacrificando margem de lucro, sacrificando meu salário, porque aí eu nunca vou sair do lugar. Aí ficam aquelas pessoas lá nos grupos de artesanato dizendo que artesanato não dá dinheiro. Porque não sabe trabalhar. Toda vez que eu leio alguém dizendo que artesanato não dá dinheiro, eu penso, na hora eu penso, essa pessoa não se profissionalizou. Essa pessoa não entende do negócio. Essa pessoa não sabe precificar, nem precificar para começar. Alguém comentou esses dias, aqui mesmo no meu Instagram, é muito difícil de aparecer esse tipo de comentário, mas de vez em quando aparece, né? Alguém disse assim, ah, é muito trabalho para pouco lucro. Eu não me lembro o que eu escrevi lá. E a pessoa disse, é muito trabalho para pouco lucro. E eu respondi, mas quem decide o lucro do teu negócio é tu mesmo. Por que você está colocando pouco lucro? Por que você não coloca um lucro que compense? Qual é a tua margem de lucro? Não me respondeu mais. Por quê? Porque é uma pessoa que nem sabe, sabe? Provavelmente não sabe precificar. Provavelmente não sabe qual é a margem de lucro que está usando. Não vê o dinheiro. Provavelmente essa pessoa está vendendo abaixo do preço de custo. E aí sim é muito trabalho para pouco lucro, ou para nenhum lucro. Então a gente não pode mais trabalhar no escuro. Que desgraça misericórdia! Pode trabalhar no escuro. De tudo que se ensina hoje na internet, tem que investir em conhecer os números do teu negócio. Porque tem um monte de cursos de vendas, um monte de cursos de Instagram, um monte de cursos de tudo. Mas se tu não souber precificar e tu aumentar as tuas vendas, tu pode estar aumentando o teu prejuízo. Não adianta ter um feed todo bonitinho, todo organizado, se tu não sabe fazer um fluxo de caixa do teu negócio, não sabe criar uma estratégia financeira. É para isso que a gente monta ateliê, para ganhar dinheiro. Pode ser uma renda extra, mas é para ganhar dinheiro. Porque se não fosse para ganhar dinheiro, vocês não estariam aqui num canal chamado Profissão Artesã. Vocês estariam costurando para o hobby. E eu acho que mesmo que seja uma renda extra, mesmo que não seja a principal fonte de renda da minha família, como é para mim, tá? Se eu dedico duas, três horas do meu dia, ou se eu dedico o meu final de semana para fazer uma renda extra, eu tenho que ter de volta essa renda extra. Porque se não eu estou só investindo tempo, o tempo que eu poderia estar fazendo outras coisas, ou estar com a minha família, estou investindo tempo numa coisa que eu não estou tendo retorno. E eu não consigo nem enxergar porque eu não estou tendo retorno, porque eu não conheço os meus números. Entende como isso muda, muda o jogo assim, é ampliar a visão, é enxergar o negócio que acontece por trás da produção das peças.